coisas, olha aí, olha o verso 2, a nossa boca se encheu de, bora, quem pode abrir a boca e dar riso aí, cadê vocês, estão felizes aí? É assim que é crente irmão, Salmo 100 versículo 2, servir ao Senhor com? Às vezes a gente chega, eu digo lá para os auxiliares e os pastores nossos lá, meus pastores, não fique com a cara feia, porque já tem crente que deve, tem crente que é endividado, tem crente que tem problema psicológico, aí ele chega no domingo, está o pastor aqui com a cara de delegado, ninguém vem não. Vem não, eu fui numa igreja no Rio, aí na hora que eu encostei na porta, eu só fui olhar ela assim de fora, aí quando eu encostei, aí o guarda chegou, bom dia, eu disse bom dia, o irmão não é daqui, eu disse só não, o sotaque está dizendo, qual o estado do amado, só rindo todo o tempo, eu disse Daniel, o que esse irmão tem? Ele está, aí só rindo todo o tempo, só rindo, aí eu disse, pô não, ele disse, o que que o irmão precisa? Aí ele, só com o sorriso dele, eu disse, Daniel, vamos entrar, vamos entrar, vamos assistir um pouco, depois a gente sai. Irmão, todo mundo gosta de pessoas agradáveis, principalmente quem gosta de sorrir. Quem gosta de? E evangelho não é tristeza, olha pra cá, evangelho não é legalismo, evangelho não é cara feia. Tem irmão que diz, é porque eu sou desse jeito, é porque o fruto do Espírito ainda não entrou em ti, Gálatas 5.22, porque o fruto do Espírito é alegria. Olha só quem está alegre, só quem está alegre. Olha aí pra esse irmão e dá um sorriso pra ele aí, rapaz, eu estou alegre, é 76 anos, diga aí, 76 anos, só de vitória, só de vitória. Olha pra cá, quando eles saíram do cativeiro, quantos anos? Como foi que eles saíram? Como foi que eles saíram? Com a boca, com a boca, cheia de riso. Agora preste bem atenção, cheia de riso, aí ele diz assim, a nossa língua de novos cânticos. Olha pra cá pra você entender, 70 anos são 70 dias, aí eles vão passando, sorrindo à toa, porque quem tem Jesus sorre até à toa. É assim, tem dia que eu estou descendo a escada lá, que meu gabinete fica em cima, aí eu leio um texto, eu acho importante, eu saio descendo a escada, sorrindo. Aí minha esposa, tu tá doido, eu disse, não, é porque eu achei um negócio aqui na Bíblia muito interessante. É assim que, irmão, quem tem Jesus só tem alegria. João 16.22, Jesus diz assim, assim também vós, vocês terão uma tristeza, mas essa tristeza vai se transformar em, porque eu virei a vós. E quando eu, eu vou dar, eu vou dar uma alegria pra vocês, que ninguém, ninguém pode tirar. Tem crente que está com câncer, mas ele está lá no hospital, em estado terminal, já dizendo adeus. Mas é sorrindo, ô meu pastor, eu tô indo à viagem, não é assim? Eu tô indo, eu tô indo à viagem. Quando eu vi o pastor Russell Shedd dando uma entrevista, ele disse assim, eu tô dando essa entrevista aqui, o câncer está me corroendo, eu tô todo doído, eu tô com uma dor insuportável. Mas essa dor, olha a palavra dele, essa dor, ela não pode ser comparada com o peso que eu vou receber lá do outro lado. Nada tira o nosso sorriso, nem cativeiro tira o nosso sorriso, nem dor tira o nosso sorriso. As aflições não tiram os nossos sorrisos, porque quem coloca ele dentro de nós é o Espírito Santo de Deus, através de Jesus Cristo. Ele encheu a nossa boca de riso, aí começou uma nova esperança. Irmãos, crente tem que viver sorrindo. Eu olho para um velho como Abraão, cem anos, cem anos, Abraão, eu concluo que Abraão mais Sara, os dois eram brincalhões demais. Olhe pra cá. Eu concluo que Abraão e Sara, os dois eram brincalhões. Quando você vai para Gênesis 26, 8, a Bíblia diz, Isaac estava dentro de casa brincando, mas a Rebeca, aí o Abimeleque diz, isso aí não é coisa de irmão, não. Como é que o rei notou que os dois não eram irmãos? Eu duvido se, eu duvido se um casal, se o marido e a mulher tem a cara ruim, os dois, se eles brincam dentro de casa. Não brincam nunca. E a Bíblia diz que o Isaac, olha, ele está lá no texto, mas a Rebeca, os dois brincavam. Tem irmão que entra dentro de casa, mas a irmã, padre senhor, meu velho, padre senhor, como foi a noite, o que é isso? Tem que ter sorriso. Olha para cá, Deus chegou no capítulo 17 e disse assim, Abraão, Abraão, eu não vou mais te chamar Abraão, pai da altura, eu vou te chamar como? Abraão, tu vai, tu vai ter uma nação grande, poderosa. Era para, se fosse eu, pastor Evaldo, eu ia cair no chão, aleluia. Oh meu Deus, oh meu Deus, é promessado. É promessa, não é assim que pentecostal faz? Ele não. Ele não. Porque tudo em pentecostal é assim, né? Ele não. Aí o anjo chegou, o senhor mesmo chegou e disse, eu vou te fazer, e tu vai ser pai de uma multe? Era para ele chorar. Querido Deus, eterno, papai, obrigado, 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 obrigado. Não. Ele não aguentou e caiu no chão. E segurava a barriga. Só de sorrir. Está aí na Bíblia, mano, sou eu não. 17, 17 de Gênesis. A Bíblia diz que ele caiu. Sim. Sorriu, 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 sorriu. Que a barriga doeu. E aí o senhor só olhando, rapaz, que negócio é esse? O senhor não repreendeu. Porque não pode tirar uma brincadeira, não é assim? Porque ele diz, cuidado, irmão, olha a santidade. É assim, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Aí ele esperou, ele sorriu, 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 sorriu. Aí ele piora. Ele diz, coisa, porque você sabe que quando o sorriso vem, quanto mais a piada é engraçada, quanto mais você repete ela, mais você sorriu. É assim ou não é? Aí ele diz, me diz uma coisa, senhor, quer dizer que o velho de 100 anos ainda vai fazer menino? Aí ele sorria de novo. Sorria, sorria, sorria. E ele esperando ele. Aí ele levantava e dizia, e há uma velha de quase novembro, vai parir, vai parir. Eu disse, a Paul Ratti disse que eu vou te fazer pai de uma grande. E aí para piorar o riso, ele disse assim, e a Sara, eu não vou chamar ela mais de Sara, eu vou chamar de... Aí pronto. Ele não já disse que eu vou fazer a minha promessa? Irmão, sorria é agradável. Sorria é bom. Sorria é maravilhoso. E principalmente quando você sorri com as promessas de Deus. Abraão sorriu porque era coisa demais para ele. Aí a Bíblia diz que a Sara, ela ainda disse assim, olha a ideia de Sara, está lá no capítulo 21, versículo 6. E a Sara disse, na hora que o pessoal vê eu com esse menino, 90 anos, está aí na Bíblia, irmão, o que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim? Aí ela diz assim, vão sorrir? E Deus, para melhorar o negócio, ainda disse assim, e o nome do menino é Tissarraque. Ou seja, o nome do menino é Isaac. Isaac quer dizer o quê? Pronto, era riso do pai, riso do menino. Riso do menino. Pronto. Quem tem riso aí do Espírito Santo? Aí pronto. Então olha para cá. Quando eles saíram, eles saíram, olha para cá, irmão, como é que o mundo vai ver que nós somos igreja de Deus? Como é que o mundo vai ver que nós somos felizes? 70 anos saíram. E quando eles saíram, saíram como? Aí a boca ou na aberta. Sorrindo. Aí o pessoal olhava, olha. Hein? Não é assim? Olha, olha o tamanho do sorriso daquela velha. Olha aquele velho sem dente. Olha a cara dele sorrindo. É coisa da Bíblia, irmão. Que coisa ali, irmão. Não fica um cara feio em conto não, meus irmãos. Eu não perco para um viciado em craque. Vou logo dizer para vocês aqui. Eu não perco para um torcedor do Flamengo. Torcedor do Flamengo, torcedor do Flamengo dá grito, dá pulo, não é assim? Eu não perco para ele. Eu não perco não. Pronto, eu dou. Agora mesmo eu estava no Rio de Janeiro, aí tinha um jogo. Aí pronto, e lá no hotel, lá no hotel lotado de gente. Lotado de gente. Aí um irmão chegou e disse, pastor, o senhor vai para o jogo. Eu disse, jogue? Aonde, irmão? No Maracanã. Eu disse, irmão, eu vou para o Maranhão. Estou já pegando meu voo daqui a pouco. O senhor não vai no Maracanã? No hotel, todo mundo conclui no hotel, todo mundo conclui isso para minha esposa. Olha isso, para minha esposa, olha aí. Eles têm uma alegria para as coisas do mundo. É assim ou não é? Quando chega aqui na igreja, fica querendo ficar calado, com etiquetazinha, é, a irmã vai dar glória a Jesus. Jesus, glória a Jesus. Abra a tua boca. Deixa o sorriso sair. Deixa a glória de Deus descer. A alegria que eu vou dar. Ninguém arranca. Em vez de murmurar e cantar o hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa. Qual noiva? E quando você pega a Efésios 5, 26, 27, para apresentar a si mesma, como? Igreja? Gloriosa? Mulher para não ter mácula. Você pode observar que tem mulher que é de idade? Nem isso aqui você não vê nelas. Porque até tem marido que diz, minha filha, minha filha, ajeita aí, né? Assim. Um dia um irmão chegou, um amigo meu, um amigo meu chegou para mim, eu disse, 30 anos de casado, pastor Zé. E eu estou no... Como assim, irmão? Como assim, irmão? Botei ela agora no médico. Ele levantou tudo. Tem uma geral. Eu disse, rápido. Eu disse, tudo. Eu estou na segunda lua de mel. Eu disse, amém. Se o homem quer botar a mulher dele para ficar bonita, imagine Jesus. Jesus não vai apresentar a noiva dele feia. Sem sorrir. Não é assim? Sem sorrir. Já pensou a noiva do cordeiro de cara feia? Eles iam andando. Faltou o som aqui, viu, irmão? No retorno. Eles iam andando. Aí, sorrindo. Sorrindo. O que foi que o mundo disse? Observem bem. Olha o que que o mundo disse. Só para vocês terem uma ideia. Obrigado, irmão. Olha o que que o mundo disse. O mundo olhou para eles e disseram assim, olha. Olha para cá. Olha. Olha como eles estão sorrindo. Olha como eles estão cantando. Se dizia entre as, na. Era eles que diziam. O modo deles sorrirem, de cantarem, de se alegrarem. Quando estava com 70 anos no cativeiro, eles pediam, canta uma canção de vocês. E eles disseram, nossas arpas não vão tocar aqui. Nós não temos alegria. Estamos no cativeiro. Por isso que quando você vê um judeu no muro da lamentação e ele bate aquele negócio e ele chora e ele faz aquela zoadona. É só de alegria. É muita coisa boa. doa. Doa. Pronto. Adonai, roi. Dona, donai, roi. Loessa, loessa. Adonai. Aí eles choram. Mas quando eles vão cantar música de louvor, vocês podem observar que eles só cantam dançando. Dançando não é que nem essa dança nossa aqui não, de forró. Eu fui pregar agora numa igreja e quando cheguei lá e aí estava dançando todo mundo e a luz meio apagada e tudo escuro. Não via quase eu, porque estava tudo escuro também. E aí tinha um senhor da idade desse aqui. Até que eu achei bonito, porque ele era um velhinho. E a zona, a zona e o jogo de luz pei, 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 em São Paulo. E eu disse, meu Deus, olha o meu rio entrar, que eu pensei que era a Assembleia. Não, pastor, aqui é a Assembleia. Eu disse, foi, eu vou. Aí fui. E aí começou a a a a dançar irmão. Mas lá tinha alegria, assim, do jeito deles, né? Rapaz, e a mulher dançava e os homens, e esse velhinho, olha, esse da idade dele aqui, mais ou menos. Ele dançava assim e aí ele ia olhando para ele. Aí eu tirava a vista. Aí eu continuei olhando, aí ele me viu, vem, 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 vem. Eu disse, quer que esse velho quer comigo? Mas é bom ter alegria. É bom ter alegria. Só quem é alegre aqui? Diga a glória a Deus. Olha para cá. Quando você pega Neemias, capítulo 8, versículo 10, ele diz, dizem-lhes assim, comei da gordura, bebei da doçura, e quem não tem porção, espalhe com quem tem. Hoje é dia consagrado, não choreis. A alegria do Senhor é a nossa. Vamos dizer bem forte. Fique de pé. Diga comigo assim, só para ficar melhor. Você vai levantar sem a mão comigo. E...